Parabéns mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo muito, feliz dia das mães Essa música é sua cara, essa música é você, eu te amo E é pra você, tá? Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques orais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Pastando solenes no meu jardim Eu quero silêncio das línguas cansadas Eu quero esperança de óculos E meu filho de coca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Pau a pique e saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros E nada mais